Estamos de volta aos vídeos, entrevistas via Skype e hoje estou na companhia do meu caro Bloco da Barra. Como estamos, Bruno? Ora, muito boa tarde. Estamos bem. Calor do Algarve, trata-te bem? Neste momento estão 23 graus aqui, porque lá fora estão para aí 34 ou qualquer coisa assim. Nunca acreditei naquilo que vem na trilogia, que isso é sempre mentira. Está muito calor, não é? E a única coisa boa é que amanhã vou de férias. Ah, que maravilha. Olha, estás aqui numa qualidade muito importante, a qualidade experta em europeano para o cartouro e eu queria falar um bocadinho contigo. Primeiro, um balanço geral da última temporada. Para ti, que estiveste em quase todos, como é que viste a sétima temporada do europeano para o cartouro? Olha, eu acho que, embora não tenha vindo nenhuma vitória para Portugal, pá, não podia acabar de melhor forma, o balanço não podia ser mais positivo na medida em que tivemos dois portugueses a ganhar os respectivos prémios onde mais apostaram. Pronto, o Brito apostou em tudo que realmente, pá, foi impressionante. Ele já não tem a frescura do founder, mas acho que ele consegue ser mais fresco com o founder. Ele jogou tudo aquilo que mexia, fez um excelente resultado. O founder no heads up, houve uma altura que eu lhe perguntei de como é que é isto, é para ganhar ou não? Ele parecia que nem sabia, nem sabia bem o que é que queria fazer. Acabou por ganhar, pá, acho que não se pode... Quer dizer, pode sempre pedir mais, não é? Mas foi bom, acho que foi uma season bastante boa. A Poker Stars publicou já, penso que há dois meses, o plano para a primeira manga do europeu no Poker Tour deste ano, com algumas alterações. Arrancamos outra vez em Tallinn. É, pá, vamos voltar a um sítio que não lembra a ninguém, só a Poker Stars e algum interesse que eles poderão ter lá a nível económico, porque realmente, pá, Tallinn, aquilo é muito longe, não... É um torneio que, pronto, existe, mas ok. Aquilo que eu acho que é mais interessante de realçar foi a mudança de São Remo, que São Remo acho que foi mais ou menos encaixado no final da season, porque o torneio final seria no Mónaco e então, pá, eles gostavam de fazer lá porque havia jogadores, por exemplo, os que vinham na América que não precisavam deslocar muito, eles mudaram, esse vai ser o quarto EPT, vai ser logo em Outubro, mais ou menos no fim de Outubro. Achas que com esta alteração... Diz? Diz, diz, diz. E ia-te perguntar se achas que esta alteração que vai diminuir, se a Remo costuma ser o maior EPT da temporada, com esta alteração não deve ser? Eu, pá, se tivéssemos que apostar, acho que sim, acho que metíamos o dinheiro aí, acho que não, acho que, embora o póker esteja com uma força muito grande na Itália, eles têm o mercado fechado, mas tem muita gente a jogar, eu acho que não será por aí que o torneio vai deixar de ser um grande torneio, embora não chegue aos calcanhares daquilo que têm sido os torneios em São Remo nos últimos anos, acho que é impossível. Mas, vamos ver. E agora, olhando ali para Barcelona, Barcelona saiu do mês de Outubro e veio ocupar o antigo lugar do EPT de Vila Moura, achas que é uma data para uma das capitais do póker? É assim, Barcelona é daquelas cidades que, quanto a mim, nunca perde devido à altura do ano, porque as pessoas gostam muito de Barcelona, quando digo as pessoas, por onde estou a falar mais dos jogadores norte-americanos e acredito que este ano também será uma, se foramos uma grande invasão dos jogadores americanos no EPT, porque eles dizem que gostam muito de jogar com os Euros, então os Euros vão estar todos a jogar ao vivo online, eles não vão poder apanhar, então acredito que vão vir cá. Aí, Barcelona não vai sofrer nada, não vai sofrer, é igual, para Barcelona ser em dezembro, menos esteja no dia 24 ou 31, acho que vai ter sempre muita gente. Muito bem, olha, sabemos o plano até fevereiro, isto agora já é eu a puxar pelas nossas cores. Antigamente era sem remo ao lado do Mónaco, achas que agora pode ser Vila Moura o penúltimo EPT para depois seguirmos para Madrid, ou achas que Madrid não vai conquistar o lugar de grande final? Acho que sim, acho que sim e vou-te dizer porquê, acho que Madrid vai conquistar ou vai continuar a reinar com a grande final, porque, como tu viste, este ano estiveste lá comigo, os companheiros jogam muito, eles jogam tudo o que mexe, e que seja póquer ou, pá, eles jogam tudo o que mexe e só pela parte deles vão... é um torneio grande. Depois, tens a França mesmo ao lado, os franceses, sabes, eles vão em... é charters, como dizia o Fudra, pá, charters de franceses para todo o lado, Madrid é mesmo ali ao lado, italianos também vão muitos. O casino em si era bom, nós podemos constatar isso, o casino é bom, só que, pá, aquilo é no meio de nada, mas o dinheiro impera e, neste caso, não é o dinheiro que fará a Póquer Sars e ir para lá, é a questão do dinheiro que existe lá, o poder económico que eu acho que se consegue concentrar ali em Madrid, acho que sim. E o penúltimo negócio? Falando de agora, tu querias falar de um penúltimo negócio? Pá, eu sinceramente não sei, eu gostava, obviamente, eu como todas as pessoas ligadas ao Póquer em Portugal, gostava que fosse, mas tenho algumas dúvidas, tenho algumas dúvidas porque com o Black Friday, todo aquele dinheiro de sobra, entre aspas, que a Póquer Sars poderia ter, para não ganhar em visibilidade, pelo menos no EPT de Portugal, esse dinheiro não existe, não é? Ou seja, eles têm mais ou menos que acertarem todos os sítios, já falharam Tallinn, vão falhar Vila Moura também, o que é que nós temos em Vila Moura, tirando nós, que somos imprensa especializada, que vamos dar um grande destaque, vai aparecer uma notícia, sei lá, aparece uma num recorde, aparece uma na bola, aparece uma num jogo, aparece na imprensa regional do Algarve, de coisinhas pequeninas, ou seja, a exposição nunca será muito grande para além de alguns minutos nos noticiários, então eu penso que nós este ano poderemos sofrer, não só pela lei, que continua igual, mas também pelo não excesso de liquidez que a Póquer Sars possa ter. Então vale um jantar? Eu acho que vem na mesa. Se calhar já sabes mais alguma coisa aqui. Não tem nada! Pai, não, eu não vou apostar, porque eu não gosto de apostar contra coisas que gosto, pá, eu só gosto de apostar contra aquele clube, pá, e não vou apostar porque não, percebes, eu tive-te a dar uma explicação cabal daquilo que poderá acontecer. No entanto, pá, lá no fundo todo se percebe que obviamente que o torno venha para cá, é natural. Bloquinho, última pergunta. A Medar, para que se uma fazer um gráfico, um queijinho, com os países, achas que este ano, depois do Black Friday, que os americanos vão marcar presença e força no Europeu no Póquer Toro, achas que vai ser de uma condicionante para o futuro do Europeu no Póquer Toro? O condicionante não, vai ser uma força integrante mais forte. Acho que aquela fatia do queijo que já era grande, que, pá, que tende, tende, tende a aumentar assim, porque acredito que muitos desses jogadores irão para a Europa. Claro que o que será a notícia será, pronto, já foi o Phil Galfan, o Jungle Man, que agora foi expulso do Canadá, e o Duane. Pronto, essa malta assim que joga os nosebleeds e que esses normalmente são notícia, mas acredito que há muita gente que anda sob os radares e que virá para a Europa. Quando eu digo para a Europa, se calhar Portugal poderá ser um destino, estou a falar de Portugal, na Inglaterra, esses países que ainda estão mais ou menos, ó Deus dará, no que toca à legislação, onde existe um vazio, e eu penso que sim, que esse queijo crescerá, tal como o queijo português, entre aspas. Acho que sim, acho que também é. Já ouvi falar de estreias para este ano no Europeu no Póquer Toro, mas depois podem ver connosco, não é? Sim, eu acho que sim, que sim, que vão haver estreias, há pessoas que já publicaram isso lá nas redes sociais, no Twitter, etc, etc. E depois nós vamos contar tudo. É isso mesmo. Muito obrigado por esta antevisão, estes prognósticos, vamos ver se acertaste. Prognósticos estão no fim do jogo, como o João pinta. Exatamente. Olha, muito boas férias, eu também vou falar de férias. Obrigado. Mas voltamos a ver então, por qualquer sentido da Europa. Ok. Está lá. Beijinho.